Eu, tô ficando bom no jogo, tô devendo com o do que eu falei O cinema da menina são doido, olha porque tá bofeia Jogando aquele naipe de um jogo, uma vez na mesa de T-SGB Tempo não curou, nem a cicatriz, eu tô ficando bom no jogo Tô devendo com o do que eu falei, te pô, pô, na madrana nessa noite Toquei tudo feio, jogando aquele match de um jogo, uma vez na mesa de T-SGB Tempo não curou, nem a cicatriz, eu tô ficando bom no jogo Internacional, foi tão intencional, vocês não conseguem se segurar Tenta passar mal, meu time tem marca de roupa bem cara, meu time tem marca de roupa tá linda Venda linda, faz a venda, seja linda, quinta, sexta vez que você volta na minha vida Faz a fé na vida, toca, tem ferida, não é pura ferida Me explica, querida, cuidado da madrana escondida, tá linda Marca de roupa, cê sabe a da vida, venha comigo que eu te explico da vida Pro like, de laranja, doutor, tô de nai Quero essa linda, cê adora, burro Eles conversam demais Trabalhando como nula, fala que me ganha, fala dura Fala em meu caderno, que é meu cu Cheguei meu pegando, que cê faz Yeah, yeah, zero, cinco, zero, bailei No furora, no survival de playboy Você é tudo, eu tô certo, eu vejo mudança Como que você tá querendo a minha confiança? Baldade no olhar, olhei nos seus olhos, não pude evitar Minha camisa, que é cinco, mas cinco das vezes não pode anotar Mais bravo que tu, viu cê falando que eu mudei Tentei mudando quanta ganha que eu tirei Tentei mudando quanta ganha que eu tirei Tentei mudando quanta ganha que eu tirei Eles querem falar desse espaço que eu tirei Saber da minha vida, não são detetives Devote, audacido, é sinal Eu tô brigando bom no jogo Tô devendo com o teu cabalé, índio é bobo Fistama da veneta, no olho, olho, ok Tão bom, beijo, vem cê Tentei mudando, na vez, na mesa de tipo É esse que beijo, é rebelde Esse tempo não curou minha cicatriz Eu tô brigando bom no jogo Tentei mudando quanta ganha que eu tirei Fistama da veneta, no olho, ok Ufa, faz pro 불만 Juhu, duro, na vez Camisa de time, pegue assim, jebelê Lê, ouvint O tempo não curou minha cicatriz Tentei mudando Tentei mudando Tentei mudando Tentei mudando Tentei mudando Tentei mudando Legenda por Sônia Ruberti